10 mais 10 menos 1 19 Ae, jogo dado A minha cara E... 2, ganhou um android M53 É seu Raniel 200 mais 200 Menos 50 200 mais 200 menos 50 350 Ae, jogo dado E você acaba de ganhar Um Redmi Note 9 Sabe quando vai fome Mas tá bom Tá melhor que nada, né? Silvana Preste atenção, Silvana 9 mais 9 19 Eita Dá 0 pra ele 9 mais 9, Julinha 18 Ae, jogo dado Julinha tá mais sabida do que Silvana Número 3 Número 3 ganhou Já saiu Nada Infelizmente Raniel 7 mais 7 7 mais 7 É 14 14 Ae, jogo dado E você acabou de levar Nada Nada A sorte tá contra vocês Silvana 5 mais 4 Tá pensando ainda, gente 10 5 mais 4 é 10 É 8, burro Meu Deus, é 9 Errou Não Ela disse 8 Ela disse 8 Não Eu tava falando na hora dele Errou Errou Eu vou correr Raniel 5 Mais 9 5 mais 9 14 14 Ae, jogo dado E você acaba de ganhar Nada Nada Tá meio ruim Silvana 8 Mais 7 Tá pensando, gente Tão fácil 8 mais 7 1 17 17 17, Silvana Errou 15 15 Ae, jogo dado E você acaba de ganhar Um iPhone Doi Tive que fazer Uma fácil Não é pra você E você levou Nada Julinha 3 mais 5 8 Oito Jogo dado E você acaba de levar Nada Raniel 9 mais 1 9 mais 1 10 Jogo dado E você acaba de levar Pra casa Nada Silvana 2 mais 3 2 2 mais 3 Tá pensando, gente Meu Deus 5 5 Jogo dado E você acaba de levar Nada Nada Tá meio ruim Tá meio ruim, viu Sério que eu ganho Esse ou esse Zero mais zero Zero Então, jogo dado Nada E você acaba de levar Nada Raniel 8 mais 2 Quanto? 8 mais 2 10 Jogo dado E você acaba de levar E você acaba de levar iPhone, gente Então, corre Corre logo Pra acertar Já vê o vídeo Aí bem direitinho E vê qual foi a soma Que eu disse Já bota aí nos comentários Sim, mesmo Viu Cansa o iPhone